E aí gente, que é o Lucas HD e nesse vídeo eu vou mostrar que chegou aqui o terceiro e último limited aí do evento KSI No caso, um item normal que provavelmente eu vou viajar limited Bem, ele vai estar disponível aí até 2 horas da tarde, 40 minutos aí, por causa que eu tava vendo uma série aí Aí não deu tempo de postar logo mais uma hora da tarde Bem, é isso aí, valeu, falou e fui! E assim completamos o evento KSI, nice!